Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo pro canal. Galera, comecei o vídeo tristão, né? Aquele último vídeo que eu comecei, eu comecei um vídeo bem tristão. O vídeo que eu tava falando sobre, que eu contei pra vocês sobre o Fábio, é esse que eu tô falando. Galera, eu tava pensando, eu acho que a gente não deve ficar triste com essa ida do Fábio pra lá. Às vezes pode ser que seja até melhor pra ele, que ele vai estar num lugar novo, vai estar com a família dele e tal, vai fazer novos amigos e tal. Mas o que a gente vai fazer? Eu e o Eduardo, nós vamos pra lá, nós vamos visitar ele. Eu não falei pro Jonathan, o Jonathan nem sabe ainda desse negócio do... Deixa eu botar meu boné porque meu cabelo tá feio. É... Mas assim, no fundo, no fundo eu fico um pouco triste, sabe galera? Porque, poxa, o Fábio a gente tá sempre junto, aquela alegria e tal. E eu não vou tentar, eu vou tentar não passar essa tristeza pra ele. Aproveitar esses últimos dias quando a gente tá junto aí, ó. É, eu sei que ele vai viajar, acho que é dia 20 que ele vai. E... Então vamos aproveitar e se divertir bastante, gravar bastante vídeo pra vocês. E galera, vocês deixem bastante like nesses vídeos, se inscrevam no canal do Fábio, se inscrevam no canal do Eduardo. Porque... A gente merece, a gente tá todos os dias aqui trazendo conteúdo pra vocês, é uma equipe trabalhando, O Rafael lá editando os vídeos, então galera, é bem puxado a coisa. Então a gente merece muito like, a gente merece que vocês se inscrevam no canal. Não só a gente, como vários youtubers que vocês acompanhem aí, beleza? Agora vamos ver onde é que tá o Fábio e o Eduardo, vamos pesquisar, vamos procurar, porque por aqui eles não tão. Na rua deles eles não tão, esses atentadinhos. É galera, não sei onde eles tão, já procurei aqui em vários lugares, ah lá, ó, lá tão eles, ó. Vou parar isso na calçada, porque tá vindo, como tá vindo o carro aqui, ó. É muito ruim de estacionar, então vou parar aqui, deixa eu poder subir. Olha, vem eles correndo. Fala rápido, ele tá mais rápido. Hã? Viu, ganhei de você. E aí, tá beleza aí, tudo certo? Tá. Perdeu dois real? É hora de comprar uns anéis. Eu também comprei. Mas por que vocês compraram anel, cara? Porque eu e o Eduardo agora estamos casados. Hum, boiola. Como assim? É hora, caralho. Hã? Digo, coração. Deixa eu ver isso aí. E por que isso é anel tudo, cara? É porque nós é foda. Eu não consigo entender, por que tá anel? Quatro anel. Mas por que isso tudo? Uma pra segunda, terça, quarta, quinta, falta sexta, sábado e domingo. Hã? Falta sexta, sábado e domingo eu tô de foda. Ô, e essa semana agora já tá passando, né, mano? Depois da manhã já é quarta, mano. Hã? Hoje é segunda, depois da manhã já é quarta. Hã? E acabou a semana. Hã? O cabelinho chavoso, hein? Puxa, hein? Tá na regra. E tu? Também. Carinha de sono logo no primeiro dia de aula? Não. Ele não foi pra aula? E você? Fui sim, parece ser mentiroso. Hã? Mentirando, é? Ah, tá, é porque ele me convidou pra ir comprar os materiais. Tá, e você não foi pra escola? Hã? Você não foi pra escola com o Jorge? Como que ele vai embora? Não, ele vai embora, mas ele tem que ir pra escola, irmão? Não, eu não fui pra escola, porque a minha mãe já tirou a matrícula. Hã, é? Hã, eu não tô mais naquela escola. E agora tu vai pra escola de qual? Lá no Paraná? Lá no Paraná. Que droga isso, né, cara? Ah, mas paciência. Vamos falar o que nós temos que fazer. Eu tava falando com a galera aqui, ó. Que eu tava triste, tava todo mundo triste. Eu não tenho que ficar triste, eu tenho que ficar feliz, cara. Não tenho que fazer. Ele já vai mesmo. Então nós temos que aproveitar esses dias que ele tá aqui com nós. E vamos fazer bastante vídeo, vamos se divertir. Vamos fazer um monte de coisa. O que tu acha? Vamos conhecer uma cachoeira? Onde? Aqui em Cambodí. Eu tava afim de conhecer uma cachoeira. Vamos? Vamos? Tu topa, irmão? Claro, né? É? Mas tu vai de calça? Mas de qualquer jeito não é pra nada. Tá de sunga aí pra baixo? Tô. Tá da bem? Tô, ó. Tô de cueca azul. Não, é sunga isso daí. Você sunga aqui cueca, rapaz? Ele não sabe referenciar de sunga de cueca. Tá, então eu acho que nós podemos procurar isso aí. Né? Olha, fica ligado. Olha só os contatinhos. Não, é a Sara Boca de Mousse que mandou mensagem. Sara Boca de Mousse? É? Aham. Ela tá na escola. Ela tá na escola? Então tá, rapaziada. Se inscreva no canal se você não é inscrito. O que que ela mandou? Ai, que ódio. Aquele professor disse, ó, até confundi o nome de história. Fez, a gente escreveu quase um... Você me lopiu, hein, tchau? Que você pediu pra Julia, que eu ia pra você. Não, eu vou pagar um todinho. Eu vou pagar um todinho ainda. Não, eu vou pagar dois reais só. Não tá dando assim. Pelo menos é um todinho. Tiro, 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 tiro. Manda mensagem pra ela. Fala que nós vamos... Manda mensagem. Manda mensagem pra ela. Fala que nós vamos numa... Numa cachoeira agora. Lá vai numa cachoeira, menina. Cachoeira. Enquanto você tá aí sem ar-condicionado na escola. Ai, ar-condicionado, ó. Ai, que delícia. Tá, galera, é o seguinte. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Fica no vídeo aí, que nós vamos conhecer um lugar novo hoje. Ó, o que que tu não bota esse desodorante? Compre um desodorante pra ter... Só usa o meu? Você acha que eu sou rico pra comprar um desodorante de 13 real? Não, mas 13 real. 13 real. Tem que comprar? E quanto é que tu gastaste, Anel? 5, 10, 15. Hoje eu tava comprando desodorante. Olha ali, ó. Viu só? Dá pra ter comprado desodorante seu hoje, ó. Segura minha carteira, mano. Deixa eu ver. Claro, só. A carteira é cheia. Ô, a carteira tá recheada, hein? Aí, ó. Já caiu até uma moeda aí. Nossa, quanto que é? Ó, ó. Quer dinheiro? Ó, ó. Ó, 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 ó. Tá pra ser, ó? Pera, pera. O que que é isso? É um cartão, mano? Você não pode mostrar o mínimo. É um cartão. Dinheirinho, assim, 7 pila. 7 pila nada, mano. 7 mil reais. Tem mais e mais moedinha aqui, ó. Ó, ó, ó. Aqui, aqui, ó. Perdeu a moeda. Acabou. Não, não perdi, não. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Consegui, consegui o meu desodorante? É 13 pila. Não, não tem tudo isso. Não tem? Mas já tem um guarda agora isso aqui. Dá real isso aqui, agora não tem mais. Meu Deus. O que é isso? Você não tem comida? Ô, Valentowski! Ô, tem uma notícia triste pra te contar. O que que tu comeu, hein? Aparelho. Ô, escuta aqui, vem cá. O que que tu comeu? Sabia que o Fábio já foi embora? É mentira. É verdade? Eu cheguei aqui, eu olhei e... Cadê o Fábio? Mentira. Já foi embora, já. É não. Sério? Sério? Não tá aí, ó. Cadê ele? Já vazou? Foda, né? Já, eles vão pra casa. Hã? Vão pra casa. Tá triste, então? Não quer? Eu falei, ó, tem que gravar tudo, mano. Vou falar pra todo mundo. O cara me falou, eu liguei pra ti na hora. Aham. Pô, eu fiquei mal. Não tem como fazer nada? Vou fazer o que? Ele é de menor? Eu não posso adotar eles. Eu queria adotar, mas não pode. Dá me emprestar? Não dá, eu queria, mas não tem como. É triste, né? Quem deve tá sentindo é... Ah, esse aqui chorou e tudo. E falou do... Do Eduardo, ele já chora. Do Fábio. Deixa eu ver. É, tu rir, mas é... Ele chora mesmo, ele roubiou? Sério? Roubiou, ele chora? Tadinho. É foda, né? Fazer o quê? Eu pensei que ele ia embora só dia 20. Hã? Eu pensei que ele ia embora só dia 20. É. O que foi? O que foi? O que foi? Não, ele não foi embora ainda. Tá escondido. Opa, vai aparecer aí, menino? Não, não, não. Ele não fez isso. Não, eu olhei pra ele, ele falou que eu devia dizer que eu não salvava bastante. Ah, não. Ah, não. Foi embora. Ele se escondeu embaixo da mala e meteu o capacete na cabeça. Ah, não. E eu chora e vou dar uma descontraída. Não, não. 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 Ah, deu um soco no celular. Não deu a celular. Corre, vai. Fuja, vai. Agora é fuga, agora é fuga. Agora é fuga, agora é fuga. Fuga, 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 fuga. Fica, vai, pega, querido. Não, pode ir rápido, cara. Fica assim. Não, só? Mano, eu dei um... Desce um soco no celular dele. Ai. Ó, mas agora sem brincadeira, é triste isso aí, né? Não, mas de verdade. Ah, já tem que ter um jeito dele ficar aí, cara. Não tem, cara. Ô, ele sabia que ele vai morar perto de Porto Rico? Pois é, longe pra caralho ainda. Longe pra cacete, mano. Meu Deus do céu. Olha ele, ó. Mas até que ele tava felizinho assim, tipo, não tá tão... Oi, oi. Tá sentindo, mas ele não quer ir. Eu já perguntei pra ele várias vezes e ele não quer ir. De jeito nenhum. Ô, Fábio. Parece que ele tá vendendo isso pra você. Não tem o que fazer. Como é que ele é de menor, né? Os pais dele tão indo, a família dele tá indo em toda... Tá, mas fala com os pais deles assim... Mas não adianta, não é assim que funciona. Eu já falei com os pais dele. Os pais dele deixavam ele ficar aqui, mas não pode, perante a lei. Se acontece qualquer coisa com ele aqui, é os pais dele. Entendeu? Olha isso. Quebrou? Sei lá, tá mexendo. Vai parar de tu ficar com o novo, quando sentir saudade do Fábio vai lembrar. Tá bom, vai ficar torto. Só a Renego é ela? O que é que ele falou? Só a Renego. Eles disseram que só a Renego. É na língua de Paranaense. A Renego, né? Na língua deles aqui é a Renego. A Renego. Vamos fazer alguma coisa pra dar uma animada, então? Vamos. Vamos lavar meu Zé. Vamos limpar meu Zé. Vamos comer. Que comer de novo, cara? Comer de novo. O quê? Eu nem comi. Meu Deus do céu, ele come toda hora. Tá louco, Jô? Esse guri come demais. Eu acabei tirando o vídeo. Meu Deus do céu. Faz 20 minutos. Tá louco, não par de comer. Não. Meu Deus do céu. Eu vou morder, eu vou morder. Não vai? Não, foi mais melhor. Você é na cama, faltaria xícara. Que isso? Encantou, né? Nossa senhora. O que a gente ia fazer hoje? A gente ia pra cachoeira. A gente não foi pra... A gente ia pra cachoeira, só que a gente descobriu que na cachoeira... Tem que pagar. Tem que pagar, tem dono, não sei o quê. Fiquei com raiva. Como assim? A natureza tá ali, a gente tem que ir lá e usufruir. Não pode ter ninguém cobrando. Lá em Angra a gente só vai na cachoeira e... É, então. É assim que eu conheço de cachoeira. Não é porque eu... Pra pagar eu pago, mas... O quê? Triângulo não? Tá. Galera, é o seguinte. Eu ia tomar o meu dia de tubarão. A gente ia... Hoje a gente ia fazer um negócio alegre, pra tentar alegrar o Fábio. Mas tá difícil. Tanto é que nós estamos aqui. Tá aqui e ele tá lá jogadinho na caminhonete. Ele tá lá no... No coisa. Caminhonete. Tá jogadinho na caminhonete. Jogado na caminhonete. Vamos lá tentar animar ele um pouco? Nossa, que chutão. Ô, vamos lá tentar animar ele? Tá difícil. Eu chamo ele pra jogar bola e não quis. Não quer, né? Não adianta, né? Não sei, vamos lá ver. Galera, é o seguinte. Nós vamos ali tentar dar uma animada no Fábio. Vamos ver se... Pô, fica amassado ali. Ah, isso já tá tempo de amassado. Ô, Fábio. O que foi? Tá limpando a caminhonete, pô. Tá limpando a caminhonete ou tá comendo todo o chocolate, seu vagabundo? Acabou já o chocolate. Hã? Acabou? Ah, sacanagem. Não tem chocolate, cara. Ah, hoje ele pode comer. Hoje ele pode. É. Não, não fala isso. Hoje ele vai abusar. Não, ele vai abusar, né? Não vai abusar, não fala isso. É, não. Só hoje. O que que deu? Vai, vai usar isso daí. É importantíssimo. É. Ô, a gente só queria te deixar mais alegre hoje, mas já comeu o chocolate e tá bom. Por quê? Né? Ah, porque tu vai embora, né, cara? Tá todo mundo falando lá, ó. Ah, o Fábio vai embora, o Fábio vai embora, tal, tal, tal. Todo mundo triste, mano. Meu Deus, é isso. Hã? Bora, vai sair com a camiseta. Você vai embora quando? Dia 20, né? Acho que é dia 20, ele vai. A gente tem que fazer alguma coisa pra ele? Fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma festa. A gente tava falando isso. É. Vou me despedir da galera aqui e já volto pra falar com vocês aí. Galera, é o seguinte. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O dia não terminou ainda. Vou dar mais uns rolezão aí. Vou tentar dar uma animada. Vocês conseguem ver na cara dele que ele tá tristão. Mas... A vida é assim. Se ele vai ter que ir, ele tem que ir. E não tem o que fazer. Fechou? Então, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal, é mais valeu. Fua! 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 Tchau, tchau, tchau